Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou falar a respeito de um dos maiores dias que a gente já viu no meio dessa batalha entre os serviços de streaming que foi um dia sensacional para a HBO Max, onde ela adicionou muito conteúdo, não só ela adicionou muito conteúdo, como a receptividade está sendo muito grande eu já dei uma pesquisada, várias páginas postaram a respeito e todo mundo está elogiando bastante, todo mundo está falando que foi um murro na cara dos concorrentes principalmente o Disney Plus, mas muitas pessoas estão citando também a Netflix, também a Amazon Prime, então hoje eu queria falar a respeito desses grandes lançamentos grandes lançamentos não, mas dessa grande quantidade de conteúdo que entrou dentro do HBO Max, então vamos lá E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu estou tentando chegar a 100 mil inscritos até o final de 2021 e com certeza vocês podem me ajudar, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal acabam não se inscrevendo Então em primeiro lugar, de onde saiu todo esse novo conteúdo? São conteúdos da Sony, entre 180 e 190 novos filmes e séries que chegaram ao catálogo da HBO Max, eu não sei se todos são da Sony, mas pelo menos um grande bloco desses filmes pertencem à Sony e eles já estavam presentes no HBO Go, então já tinha tido até reportagens a respeito disso Cadê os filmes da Sony? Então finalmente agora a gente viu a entrada de uma vez Eu acho que a HBO Max não estava com tanta pressa para adicionar, porque eles já tinham um catálogo muito bom Eles já entraram no mercado com um catálogo muito relevante, com um catálogo muito extenso que era inclusive maior do que o Disney Plus, era maior do que a Paramount Plus, que são os grandes estúdios que já tem serviços de streaming, então eles já chegaram com o pé na porta E agora, cerca de um mês e meio depois, quase dois meses depois do grande lançamento eles jogam mais uma quantidade gigantesca e dão mais um boom ali no marketing porque todo mundo voltou a falar da HBO Max por causa desse novo conteúdo Obviamente as pessoas ainda estão falando do lançamento da HBO Max mas com certeza isso ajuda dando um marketing muito positivo para o serviço de streaming Então sim, são conteúdos, eu vi algumas pessoas falando que são conteúdos que já deveriam estar no lançamento Então não é nada demais, mas é sim justamente por causa desse marketing positivo que essa adição está gerando E isso é um passo largo naquela promessa da HBO Max de que eles vão dobrar o catálogo do lançamento até o final do ano porque adicionando 180, 190 novos títulos em somente um dia com certeza eles ficam muito mais próximos dessa meta entre 2.500 a 3.000 títulos até o final de 2021 Então existe realmente a possibilidade disso acontecer até o final do ano talvez até antes do final do ano E eu tentei encontrar uma lista completa, não tem uma lista completa por aí Eu tive que pegar vários tweets da página portal HBO Max Eu já recomendei aqui no canal várias vezes e eu separei alguns dos títulos que pra mim são mais interessantes são os títulos que eu diria que são os maiores e mais relevantes desses 180, 190 Num primeiro momento eu ia ler todos pra vocês quando eu achei que tivesse 30, 40, até 50 eu leria aqui pra vocês mas 180, 190 realmente é muita coisa Então eu fiz uma seleção, eu dei uma selecionada e eu vou listar pra vocês aqui algumas dessas grandes entradas A gente tem o filme Ricky Bobby, A Toda Velocidade, que é um filme do Will Ferrell que é um filme que eu gosto bastante, é uma comédia bem engraçada O filme Tá Dando Onda, que é um filme infantil Homem-Aranha 3 Space Jam, Um Novo Legado, que é um filme da Warner mas que entrou no catálogo também hoje porque era um filme que já tava previsto, né, porque saiu no cinema E pra quem não sabe, né, esse filme é estrelado pelo LeBron James ao contrário do Michael Jordan, né, que estrela o original que se não me engano é de 1996 E pessoal, se vocês ainda não conhecem a Amazon eu recomendei pra muitas pessoas o Amazon Fire TV Stick Muitas pessoas compraram e adoraram, me agradeceram inclusive Então se vocês quiserem dar uma olhadinha eu vou deixar o link aqui abaixo Eu comprei também um Kindle É que o Kindle não tá aqui, eu já levei lá pra minha casa nova Então se vocês puderem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link Comprando, utilizando o meu link Vocês não gastam um centavo a mais por isso E vocês dão uma ajuda bem legal aqui pro canal E o filme aconteceu naquela noite Depois do filme Jerry Maguire que é um filme muito bom com o Tom Cruise O Homem Sem Sombra A Procura da Felicidade Um filme muito emocionante, né, estrelado pelo Will Smith O Besouro Verde Né, um filme de super-herói, é um filme, né, bem fraquinho O Grito Millennium, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres Um filme sensacional O filme Décimo Terceiro Andar Que é uma inspiração aí pro filme Matrix Né, pelo menos na época eles saíram praticamente juntos E muitas pessoas fazem comparações entre os dois filmes Entre as temáticas Aí o filme Tudo Pra Ficar Com Ele Depois o filme A Rede Social Um filme excelente do David Fincher Já é o segundo filme do David Fincher nessa lista Depois o filme Millennium, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres Seguido pelo filme Os Smurfs A Janela Secreta Corra Lola Corra Se não me engano Corra Lola Corra É um filme alemão Que passava sempre na Warner Channel Né, ou na TNT Eu não lembro exatamente em qual desses dois canais Mas é um filme que é quase em tempo real, né Tem uma ruiva Eu não lembro exatamente qual é o enredo do filme Mas é um filme muito legal E muito frenético Aí o filme O Turista Da Angelina Jolie, né Com o Johnny Depp É um filme bem fraquinho Hoje o Ciceiro O Povo Contra Larry Flint O Exterminador do Futuro 3 A Rebelião das Máquinas Serpical Que é um filme muito legal, né Um filme sobre um policial Né, honesto assim E o filme estrelado pelo Al Patino O Sorriso de Monalisa Um filme com a Julia Roberts Zoom Academia de Super-Heróis É um filme que eu gostava bastante, né Um filme bem legalzinho Didi, O Cupido Trapalhão A Lagoa Azul de 1980 A Mentira Morte no Funeral Um Lindo Dia na Vizinhança Um filme com o Tom Hanks Bad Boys 2 e Bad Boys Pra Sempre Né, que é o Bad Boys Pra Sempre E já foi lançado no comecinho da pandemia Um pouquinho antes da pandemia começar Bad Boys Pra Sempre chegou O filme Bloodshot Estrelado pelo Vin Diesel O Paisão O filme do Adam Sandler Invasão do Mundo Batalha de Los Angeles Justiça Pra Todos Mais um filme do Al Patino Também muito bom Ele é um advogado nesse filme Click Mais um filme do Adam Sandler, né As Panteras Detonando E o filme As Panteras Original Não As Panteras Original, né Mas esse filme mais novo Das Panteras Garota Interrompida Com a Angelina Jolie Comer, Rezar e Amar My Hero Academia, né Heroes Rising Kung Fusão Jumanji A Próxima Fase Os Garotos da Minha Vida O Quarto do Pânico Mais um filme do David Fincher Resident Evil O Hóspede Maldito Resident Evil 4 O Recomeço Resident Evil 3 A Extinção Resident Evil Condenação Então 1, 2, 3, 4 filmes diferentes Do Resident Evil Maria Antonieta Que é um filme da Sofia Coppola Labirinto A Magia do Tempo E Zumbilândia A Tira e Duas Vezes E Os Queridinhos da América Também, né Que é um filme legal E depois Dois dos filmes de terror Que eu mais assisti na vida Com certeza eu vou reassistir Agora que tá no HBO Max Eu sei o que vocês fizeram No verão passado E eu ainda sei o que vocês fizeram No verão passado Eu quero realmente ver Se o filme é tão assustador assim Porque eu assistia Quando eu tinha acho que 10, 11 anos Então eu quero bastante reassistir E o filme tem um elenco Muito legal, né Com o Fred Prince Jr Com a Jennifer Love Hewitt E mais alguns outros atores também Que ficaram famosos, né O Ryan Eu não lembro o nome Tem dois loiros no filme, né Eu não lembro o nome dos dois Uma delas é casada Com o Fred Prince Jr E o outro é o Ryan É o Ryan Felipe E a Sarah Michelle Gellar Eu não tava conseguindo lembrar Porque é justamente o meu nome Então como vocês puderam ver, né É uma enxurrada de novos conteúdos De grandes diretores, né Filmes com grandes atores Como Adam Sandler Filmes do David Fincher Filmes do Resident Evil, né Grandes franquias chegando Então realmente é uma variedade Muito legal de filmes Com certeza é um passo muito grande Pra HBO Max Conquistar ainda mais público Se você ainda não tinha sido convencido A assinar o HBO Max Com certeza agora É uma oportunidade muito boa Porque eu mesmo Já via pelo menos uns 10 filmes aqui Que eu quero rever Alguns filmes que eu ainda não consegui assistir Space Jam, por exemplo Eu não assisti ainda Eu quero assistir Provavelmente eu vou tentar assistir hoje à noite Se eu tiver tempo Se eu não estiver mexendo nas coisas lá na casa Eu vou tentar assistir o filme do Space Jam Então é realmente difícil discordar Que foi um murro, né No estômago aí do Disney Plus E de outros grandes serviços de streaming Porque se você olhar O Disney Plus lançou 4, 5 conteúdos novos aí Nessa última semana Não dá pra gente comparar com 180, 190 novos conteúdos Mesmo que não se trate, né De grandes lançamentos Não é nenhum filme Tirando o Space Jam, obviamente, né Que é da Warner Não são grandes lançamentos São filmes um pouquinho mais antigos Mas com certeza dá uma bombada Ainda maior no catálogo da HBO Max Que já é um catálogo muito grande Eu acho que hoje aqui no Brasil Só perde da Amazon Prime Video E da Netflix Obviamente a Amazon Prime Se não me engano tem mais de 3 mil Né, entre filmes e séries E a Netflix tem mais de 4 mil Praticamente chegando em 5 mil Eu não sei se tá mais na faixa dos 5 mil Mas já chegou Eu acho que hoje tá mais perto dos 4,5 Mas com certeza a HBO Max Tá no caminho certo Pra chegar próximo da Prime Video e da Netflix E eu diria que a HBO Max Tem conteúdos mais relevantes Harry Potter, por exemplo Não tem nada na Netflix Que se compare a Harry Potter Em termos de popularidade Senhor dos Anéis Que é uma trilogia aí de legado Vamos dizer assim Que traz muito valor Pra um serviço de streaming Também tá disponível na HBO Max Matrix Não tem esse tipo de conteúdo Na Netflix Mas né Eles já tiveram Conteúdos da Disney Conteúdos da Warner Mas hoje eu diria que a HBO Max Tá com um dos melhores catálogos Né Eu acho que já dá pra rivalizar Com qualquer outro grande serviço E por um preço muito mais em conta Então agora como sempre Eu gostaria de saber de vocês O que vocês acharam né Desse grande catálogo da HBO Max E o que vocês acharam Dessas adições dos filmes da Sony Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E se inscrevam no canal 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 Tchau, tchau.